Música Meu nome é Luciano Euclides Pulis Eu sempre venho aqui, todos os anos Eu gosto de trazer meu filho para poder colocar ele ingressado em um estado civil Eu gosto muito de participar dessa parte do meu país Eu acho muito importante para a formação, para a opinião e para a questão de educação mesmo Politizar, eu acho que um dos fatores que hoje o brasileiro está precisando muito É politizar a sua sociedade e entender que o país é uma coisa e os governantes são outra coisa Então eu trago ele para ele entender, para ele ter amor ao país dele